Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Galera do Extracampo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Lula Bonfim e vim falar das últimas notícias do Esporte Clube Bahia. E infelizmente a gente não caminha bem na Copa do Nordeste. Foram três partidas, um empate, duas derrotas, a última e um vexame em casa diante do Fortaleza. Perdemos por 3 a 0. E vamos para o próximo jogo amanhã, esta sexta-feira de carnaval em Alagoinhas contra o Atlético de Alagoinhas. O Bahia precisa vencer de qualquer forma para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase, para as quartas de final da Copa do Nordeste. A boa notícia é que assim como o Bahia, que o Bahia está em sétimo colocado do grupo B da Copa do Nordeste, o Atlético de Alagoinhas também não está da bem na competição, não está da bem na temporada. O Atlético de Alagoinhas está a quatro partidas seguidas perdendo e cinco jogos consecutivos sem vencer na temporada. Inicialmente o Atlético montou uma estratégia para priorizar o Campeonato Baiano, porque dá acesso à Copa do Brasil, poupou jogadores em jogos iniciais da Copa do Nordeste, mas a estratégia não funcionou. perdeu na Copa do Nordeste, tem três partidas e três derrotas. E no Baiano também não está bem, não consegue engatar uma sequência positiva e está fora da zona de classificação para a próxima fase do Baiano. O Atlético não faz uma boa temporada. Essa é uma boa notícia. O Bahia, apesar de não estar bem, também vai enfrentar um adversário que não vive uma boa fase. E o Bahia já venceu o Atlético de Alagoinhas no início do ano. Foi o segundo jogo do Bahia na temporada. O Bahia venceu na Fonte Nova pelo placar de 2x1 e tem essa chance agora de vencer para seguir sonhando na Copa do Nordeste. Esse jogo do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas na sexta-feira, amanhã, 21h, não será transmitido nem pela TV Aratu e nem pela ESPN. Quem quiser assistir o jogo deverá assinar aí o pay-per-view do nosso futebol na Claro TV, na Sky e também na DirecTV Go. Outra notícia que também pode ser boa para o Bahia nesta Copa do Nordeste. A CBF alterou o local do jogo Esporte e Bahia na competição. O jogo está marcado para as 21h30 da próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Estava marcado para Recife e a CBF alterou para Aracaju Sergipe. Isso porque o governo de Pernambuco informou que a polícia local não teria condições de garantir a segurança da partida na quarta-feira de cinzas. Isso devido à grande quantidade de blocos de rua que ainda circulará por Recife e por Olinda na quarta-feira de cinzas. Que essa é uma notícia boa para o Bahia. Bem, Aracaju é mais próxima de Salvador do que de Recife. A torcida do Bahia costuma se deslocar em bom número para os jogos em Aracaju. E a própria cidade de Aracaju, capital do Sergipe, já tem uma concentração interessante de torcedores do Bahia. Sempre que o Bahia joga lá, leva bons públicos, inclusive de pessoas que moram na cidade. Isso é muito importante. Pode garantir para o Bahia uma vantagem. Nas arquibancadas, ter mais torcida, criar um clima mais favorável ao Bahia do que ao esporte. Enfim, o jogo está marcado pela CBF para Aracaju, o estádio Batistão, na capital de Sergipe. Onde jogam tanto o Sergipe quanto o Confiança. Mas isso ainda pode mudar, pelo menos é o que o esporte espera. Conversei com alguns amigos meus da imprensa pernambucana. E eles falaram que o esporte ainda vai tentar mudar essa situação. Isso porque a equipe pernambucana, além de querer jogar em casa, querer jogar em seu estádio, querer ter essa vantagem, também já começou a vender ingressos para a partida, para o clássico, super clássico do Nordeste contra o Bahia. E o torcedor está indignado com essa possibilidade de mudança para Aracaju. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar nos próximos dias. O Bahia treinou nesta quinta-feira pela manhã, se preparando para o jogo contra o Atlético nesta sexta-feira. Foi o último treino marcado por Renato Paiva antes da partida em Alagoinhas. E depois da partida em Alagoinhas, o Bahia folga no sábado, só volta a treinar no domingo, já iniciando a preparação para enfrentar o esporte no super clássico do Nordeste. O Lula e o Baiano, o Bahia só vai jogar agora a Copa do Nordeste. O Bahia joga contra o Atlético de Alagoinhas nesta sexta, contra o esporte, na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste. Quando é que volta a jogar pelo Campeonato Baiano? Bom, volta a jogar no domingo depois do carnaval, dia 26 de fevereiro. É para esta data que está marcada a última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O Bahia enfrenta o Itabuna, na cidade de Camacã, lá no litoral sul do estado. O Itabuna não está podendo jogar em sua cidade, em seu estádio, que é o Luiz Viana Filho. Está jogando em Camacã, que também patrocina o Itabuna, essa mistureba aí que está rolando no litoral sul do estado. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Você que gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho. O que também é muito importante é que você comente, deixando seu elogio, sua crítica, sua sugestão também, para que a gente evolua e entregue cada vez um conteúdo melhor para todos vocês. Muitíssimo obrigado a todos, a todas, e até o próximo vídeo. Saudações, triculores. Saudações, triculores.